Oh Deus, perdona esse pobre coitado, que de joelho besou um bocado, pedindo pra chuva cair sem parar. Desculpe, eu pedi a toda hora pra chegar o inverno, desculpe, eu pedi para acabar com o inferno. Agora sim, o mar subiu, altas ondas, essa semana promete mesmo, tô doido aqui agora pra tocar passagem, pra ficar mais, pra pegar boas ondas, porque meu voo é de essa semana, é domingo, mas acho que vai dar certo ficar aí pra pegar o resto do suelo, porque promete. Então, tô amarradão, galera aí na vibe, agora a galera vai almoçar, parei pra fazer o sujo, cola com nós. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. E aí 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 E aí